Galera, nenhum artista meu ganhava dinheiro com um ano e meio, nem a Anitta. Ah, é? Tem uma coisa importante, assim, fracasso, ele é um evento, ele não é uma pessoa. E as mudanças, elas são diárias. Minha mãe virou pra mim, gente, isso é muito hilário. Aí minha mãe falou assim, eu quero que a Fialha seja minha empresária. Exatamente. Até que a minha terapeuta virou minha maior concorrente. Eu tô chocada. Isso vai dar clique no seu, hein, galera? Fala, galera. Olha. Fialha, empresária, educadora, professora, praticamente cofundadora da Camila Farani versão 4.0. Seja muito bem-vinda, Camila Fialho. Tava querendo rir antes, só que eu tinha que manter a pose, gente. Tô chocando 4.0? Adorei. É verdade, fez sentido. Eu tinha esquecido dessa virada também, né, do 4.0. Mas, assim, gente, é o melhor artista que eu já fiz na minha vida, entendeu? Eu se chamo a Camila Farani. Antes dela entender que ela era uma artista e que só faltava isso, assim, uma viradinha de chave, alguém que chegasse e falasse, Camila. Botasse uma roupa coloridinha. Exatamente. Mas, ó, galera, é importante saber. Foi a Fialho, de verdade, assim, durante a pandemia, né? A gente fazia no live. Ela entrava nas minhas lives, ela disse, ó, linda, só não sei o que. Eu falei, gente, é a Camila Fialho. Não, mentira. Foi. Eu já vou começar aqui, porque eu já vi que esse negócio é assim. Foi eu de maluca, fã. Então. Comentando nos... Primeiro começou assim, igual maluca, tipo, gostosa. Imagina. E eu ficava gostosa! Linda! Maravilhosa! Eu acho que ela deve ter olhado e falado, quem é essa louca? Porque eu tenho aquele selinho azul. Então fica lá na frente. Quem é essa louca comentando esse tipo de coisa? Aí eu acho... Ela nunca me contou, mas eu tenho certeza que deve ter sido isso. Porque ela deve ter falado pra equipe dela. Quem é essa maluca? Aí a equipe foi lá. Não viaja. Porque não viaja. Não viaja. Quem não te conhecia? Imagina. É verdade, né? Mas o meu time era apaixonado por você. É até hoje, né? Ah, é verdade. Tinha só galera. E aí eu falava, gente, a Fialho, porque assim, sempre teve uma coisa muito da empresária e da empresária na área da música. Que é um mercado, obviamente, bem distante do meu. Mas assim, eu acho que é importante dizer, pessoal, que foi ela que falou, você tem que fazer YouTube. Eu falei, não vou fazer YouTube. Eu falei, não vou fazer YouTube. Eu falei, eu mal tenho tempo pra mim. Ela falou assim, você é uma artista. Eu falei, que artista o quê? Eu falei, eu sou empresária, eu sou investidora, eu faço aqui parte de conselho de administração. Não era isso? Exatamente. Então, gente, estamos diante aqui da Camila. Graças a essa mulher, eu estou aqui hoje pra gente poder passar algo incrível pra vocês. Exatamente. E eu sou muito, muito grata, muito feliz, você sabe disso. Eu sou fã. Hoje eu já não tremo mais do lado dela, mas normalmente eu ficava meio, sabe, suvacçoando. Ai, não posso ter que ser chique. Ficava assim, gente, muito nervosa, entendeu? Eu do lado dela, mas a pandemia, ela me tirou um monte de coisa, tirou de um monte de gente um monte de coisas. Mas se a gente olha pra trás, eu otimista do jeito que sou, que aprendi também muito com você, eu vejo que um dos maiores presentes foi você. Primeiro que eu pedi 80% da minha receita, essa mulher me deu uma luz, botou uma pessoa pra me ajudar a recalcular a rota do meu financeiro inteiro, da empresa inteira. Processo. Processo, exatamente. Os processinhos organizados. E foi o que nos manteve de pé, saudáveis, pra chegar e quando voltar ao período de show, a gente tá aqui apto a receber tudo o que merecia depois de tanto trabalho. Mas foi você, você sabe disso. Então, eu sou muito grata. Eu tá aqui hoje é literalmente um sonho, porque eu tinha certeza que ela, além de tudo que a gente já conhece, sabe, é uma comunicadora como ninguém. O fato de ser professora, de fato, né, porque eu me tornei aquela que vai passando adiante o conhecimento, mas de ser uma professora, saber se comunicar, de falar com as pessoas que não entendem do seu business. Isso que é o mais legal. Você viu que eu cruzei com a Poca aqui hoje e eu tô trabalhando com a Poca, né, eu vendo os shows dela. E ela chegar e falar, o Ronan me mostrou a Camila pra que eu aprendesse mais sobre educação financeira. Olha, gente, é porque não dá pra ver, eu fico toda arrepiada, porque... E você tava feliz, você falou, eu não acredito nesse encontro, coisa maravilhosa. Gente, exato, porque é perfeito, é de fato o que eu sonhava pra você. É isso. Quando a gente se aproximou. E assim, é uma coisa importante, é muito libertador, porque eu lembro quando eu fui com a Camila falando, imagina o meu desespero. Eu via pelo Google assim, qual é o mais caro, qual é aquele que ninguém tem, qual é o mais exótico, que é muito difícil. Aí eu falei, filha, eu sou de Vila Isabel, meu amor. E não, tá aí começou assim, eu já amava, imagina, eu já começou, menina, eu sou de Vila Isabel. Ah, do lado de Deus, não sei se preocupar com isso não, aí foi desconstruindo a Camila que eu já admirava, mas eu me apaixonei. Mas assim, eu acho que é o mais legal que você, assim, você me ensinou, você me... Quando que você começou a me falar, não só da sua história aí lá atrás, na furacão, etc, que a gente vai falar, mas quando você começou a me ensinar as abordagens, maneiras de você, obviamente, não se descredibilizar, mas ao mesmo tempo você conseguir elevar aquilo que você tinha de melhor, eu falei, gente, quem é essa mulher? Nossa, definiu super bem meu trabalho, alguém, por favor, Ariane, anota essa frase que a gente faz nos outros podcasts como se fosse... Não, vamos... Entra no short, entra no short. Como é que foi quando você descobriu, foi assim, começou na furacão, mas quando você descobriu que você tinha, que a sua vocação era ter essa visão ampla de um artista ligado à música? Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, né, que foi bem no início, foi com MC Sapão. Ele me fez empresária, ele era um MC mesmo, raiz de comunidade, Complexo do Alemão, até então, e já tinha feito muito sucesso em outra ocasião, tinha sido preso, injustiçado, sabe aquele personagem que a gente assiste às vezes dando jovelas nos filmes ou infelizmente nos jornais de tipo, jovem que foi, não teve outro caminho? O Sapão tinha muita possibilidade de ir por um caminho errado e ele começou a cantar. Só que quando ele veio trabalhar comigo, ele entendeu que ele podia ser capaz de muito mais coisas do que ser só o MC Raiz. Mas você que trouxe essa visão pra ele, ou ele já tinha isso? Não, eu que trouxe, de fato. Mas aí é que tá, eu não sei o que eu falo pra vocês, porque você também se inclui nisso, que vira uma chave. Óbvio. Nele era, Camila, você tá falando que eu tenho que ir em programa de televisão, mas eu tenho um pouco de medo, de receio, aí eu senti que era uma preocupação em falar errado. Aí eu falei, putz, como é que eu vou resolver isso? Como é que se resolve isso? Ele estudou até quinta série? Cara, vamos contratar um professor de português? Se existe o de inglês, vai existir o de português, pra fazer uma aula particular pra ele de português. E aí eu comecei, gente, então se existe um professor de português, existe um professor ou alguém, uma imagem de uma pessoa, no caso da Rebeca, que foi a última, pra falar sobre racismo? Porque ela não tinha esse conhecimento. Na comunidade eles não levam nem isso em consideração, eles vivem tantas vezes isso que às vezes eles nem sabem que tão passando por isso, saca? Mas isso aqui, assim, óbvio, né, eu quando olho o empreendedorismo, eu tô imaginando que é parecido, eu tô olhando ali aquele empreendedor, ou aquela empreendedora, já vem quase como se fosse ali por osmose, eu falo, hum, isso aqui, mó vai, de onde veio esse teu, porque assim, eu imagino que tem uma parte de feeling e tem uma parte de técnica. Porque assim, você me traz tanta coisa, imagina, né, porque pra você pensar que o MC Sapão, ele precisava de um professor de português, além de você precisar de um filho muito grande, você tem que ter uma sensibilidade muito grande, uma humanidade muito grande. É verdade, é verdade. Você já parou pra pensar por esse aspecto? Não, só você que faz eu pensar nessas coisas profundas, assim. E a gente tá muito tempo, você se encontrava, eu tô pensando no tempo. Mas não, voltando aqui, é sério o que você tá falando, mas eu não sei se depois da Furacão, eu consegui, aí é a Camila empreendedora, eu consegui entender que podia ir muito, muito mais longe, que é o que tá hoje em dia, o que é hoje em dia, pelo feeling e pela falta de organização e dos processos. Era muito fácil, era só atender o telefone às nove da manhã, que eu já era uma empresária diferenciada. As pessoas não, era o amigo, o tio, o primo, não eram pessoas que vinham de mercado ou de qualquer outro mercado. Eu fui vendedora de loja a vida inteira, então... Mas você veio de uma outra realidade ou não? Eu vim de uma outra realidade, era classe média, Tijuca, meu pai tinha muita grande... Tijuca era da... Tijuca era da... Ô, Tijuca! E aí, então aí, ok, aí, quando... Tô imaginando, né? Quando você entrou na Furacão 2000, você falou assim, só o atender telefone, o que você via lá, foi o que você pensou, bom, se eu fizer um pouquinho melhor... Exato. Aí, do pouquinho melhor, era começar a estudar sobre pessoas, gestão de pessoas. Tudo que eu lia do Horóscopo ou qualquer outra coisa, eu queria saber como lidar com gente, porque eu sempre amei gente, amei pessoas. Eu amo gente. Amo abraçar, amo beijar, amo conversar, amo tudo. Então, como lidar com essas pessoas que vinham de uma realidade tão diferente... A princípio, era o funk, né? Então, de uma realidade tão diferente da minha, sem que agrida e realmente somar na vida dessas pessoas, entender que elas têm um talento que eu não tenho, porque tinha muito isso, né? O empresário que vinha fora da bolha do funk, ele se achava superior a esses artistas. Então, ele sempre olhava do tipo, ei, quem você tá achando que é? Eu sou o fulano de tal, estudei, fiz faculdade, mestrado, doutorado, você é um MC que deu certo por acaso? Então, eu tô aqui pra te ensinar, era quase como uma coisa assim, uma subserviência, o cara, ele precisava falar um amém. E a primeira coisa que eu fazia com esses artistas era empoderá-los de, eu trabalho pra você, e de fato é. O empresário, ele trabalha para o artista, portanto que, se o empresário é, se vai pela metodologia que eu criei, que é de ensinar os artistas a sobreviverem sozinhos, a montarem suas próprias carreiras, até porque, gente, isso eu já descobri agora, depois de Camila Farane na minha vida 4.0, meu também. Você é quase cofundadora, Camila Farane 4.0. É isso, cofundadora, é isso. Eu quero uma plaquinha. Eu acho. Ou então botar na link do LinkedIn. Isso. Exato, exato, eu posso falar isso. Mas isso foi importante, né? E eu sei que eu fui, entendeu? Óbvio que foi. Aí é que tá, é porque, assim, nós já somos mais entendidas do que devemos ou não falar, ou ter ou não gratidão. Mas eu acho que eu ensino as pessoas, de fato, a gerirem suas próprias carreiras, a entenderem como o mercado funciona, a entender sobre grana, educação financeira, como a Pocah falou, porque eu gosto do novo. Não que eu não vá ficar num relacionamento muito longo. Eu fiquei com o Sapão durante 15 anos. 15 anos? Foi o meu primeiro e a gente ficou 15 anos e a gente chegou à conclusão de que não fazia mais sentido. Eu quero saber como é que eu sou contra o empresário. Eu falei, eu também quero saber como você é contra o empresário. Porque a gente ficou tanto tempo junto que, pra mim, eu gosto de testar coisas novas. Eu sou muito apegada à mudança, ao novo. O novo me renova de uma forma que eu fico tão feliz. É o desafio, né, Câmara? É, que às vezes as pessoas falam, puxa, fulano saiu, você tá triste? E aí, se eu vou falar, não, eu não tô triste, parece que eu tô mentindo. Parece que você tá ali meio blasé, que não é isso. Isso, é, que eu tô, narizinho em pé, ah, eu nem ligo pra isso. E não, gente, a realidade é que eu enxergo que, primeiro que eu tenho uma quantidade de pessoas pra absorver de gentes, que eu consigo dar a minha atenção, a minha energia, o meu carinho. Eu nunca vou ser um escritório como um G-Funk de São Paulo, que tem 200 pessoas trabalhando, 200 artistas. Ou uma Mind, que tem 450 influenciadores. Eu jamais seria essa pessoa. Eu sou aquela que eu consigo alcançar. Mais boutique ali. Exato. Todo mundo que tá à minha volta. Eu tenho que alcançar, eu tenho que dar, conseguir falar no WhatsApp, conseguir almoçar, jantar, que você sabe que eu gosto de criar essa relação. Então, pra entrar alguém, o outro tem que sair. E aí, esse sair que eu tô aprendendo cada vez mais, de como fazer isso ser leve, bacana. E ser uma coisa fluida. Exato. Porque é pra ser. Você sabe que, ó, eu, há seis meses atrás, eu tô falando isso aqui a primeira vez. E dentro dos meus podcasts de música... É, a gente adora a coisa de primeira vez. A gente ama, ama. Isso vai dar clique no seu, hein? E ela que me ensinou, ela que me ensinou, hein? Pra botar lá, né? Não, diretor na thumb, assim, aquela coisa. É, isso aí. É, bota lá. Que aí o povo vai lá. Isso, que o povo vai clicar e vai ver tudo que a gente tá falando. É esse negócio aí que você falou. Que o povo dá. Mas, enfim. Essa semana, a gente fez uma reunião que, óbvio, mais uma das coisas que eu aprendi com você, as reuniões constantes, aquele 20 minutinhos por dia. É uma reunião que eu chamo de Projeto X, porque veio de um grupo chamado Projeto X. Por que que tem esse nome? A gente não sabe. Onde eu fui colocando todas as lideranças pra que a gente bata um papo durante duas horas, quarta-feira, final do dia. É sempre com uma pizza, uma cervejinha. É uma coisa mais descontraída, mas que tem um processinho. Tem algo a ser dito ali que é bem importante. E por incrível que pareça, eu tô vivendo outro momento de transformação na minha vida. de saída de alguém pra entrada de outro alguém. Que isso, mercadologicamente, vai soar como, caramba, Camila, de novo. Mas, gente, vamos olhar o mundo como tá hoje, Cânia? Sim. A gente não tem que atualizar o telefone toda semana? Por que que eu não tenho que atualizar a minha vida a cada dia? E tem uma coisa importante. O comportamento de consumo muda. As relações, elas mudam. Mas o mais importante, cada um vai se encaixando naquilo que acredita que é a complementariedade. Obrigada. Não é isso? Exatamente. E aí, o fato de eu ser diferente, de não me impactar com essas saídas, é porque eu fico feliz com a entrada. Só que até eu chegar a essa linha de raciocínio e entender que era isso, demorou muito tempo. E aí, essa reunião de quarta-feira, eu era pra falar sobre um assunto que uma das minhas sócias fez o seu primeiro podcast. E aí, ela viveu o momento que eu tenho vivido. Do tipo, meu Deus, entraram tantos seguidores. Olha, tá cheio de artista no meu direct, tá acontecendo. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei meio que, caramba, eu tô botando um... Não, isso é só ação incrível, né? É. Outra empresarinha no mundo, e ela é mais nova, né? Então, era quase um filho nascendo e vendo uma pessoa falar sobre mim. E eu não sendo a protagonista daquela história. Ela era a protagonista e eu era parte daquilo, sabe? Eu era uma personagem na história dela. E eu fiquei muito feliz. Falei, pô, vamos fazer uma reunião, vamos debater o podcast da Dani. Só que antes disso, um sócio, que a gente até chamava de sócia, que entrou seis meses atrás, e quando ele entrou pra K2L, isso foi um baque na indústria, né? No mercado. O mercado todo soube, saiu em vários veículos... Uma baque pra positivo. Positivo, do tipo, nossa, olha a manobra que a Camila fez, pra variar a Camila inovadora. Por quê? Dentro do nosso mercado, existem as pessoas que trabalham no corporativo gravadora, que eu brinco, os seletistas, que trabalham na mesma coisa que a gente aqui, os empreendedores da música, mas que eu fui aprender agora, depois dele, obviamente, é completamente diferente. Eu vi o Vitor, Vitor Oliveira é o nome dele. Eu olhava pro Vitor e achava o Vitor incrível. Eu falava, gente, se um dia eu tiver um sócio, eu gostaria que fosse como ele. Porque eu tenho um pouco de negócio com homens, gente. Tenho, tenho, tenho. Como assim? Minha empresa é majoritariamente feminina. Eu acho que a gente dá conta de muito mais coisas. E aí, pro meu negócio, funcionou. Não foi militância. É. Foi por competência. É o que eu falei. Eu falei, não pode falar. Eu falei, eu tenho um núcleo de educação que é 90% feminino por competência. Competência. Exatamente. Não é, oh, meu Deus. Não, não tem nada a ver. Mas eu falava isso pra ele. Eu conheci ele em 2018. Eu falava, Vitor, um dia você vai ser meu sócio, você vai ser meu sócio. Até que ele... Mas ele era do mercado de gravadora, é isso? Gravadora. Super gravadora. Executivo. A IR de gravadora. Executivo e gravadora. Outro rolê. Completamente diferente. Eu falava, você tem que empreender. Você tem que empreender. Você é a cara do empreendedorismo. E você sabe que eu tenho um poder de convicção muito grande, né? Eu consegui convencer o menino que talvez nem achasse isso, saca? Ele começou a achar, é, realmente, acho que eu sou empreendedor. E aí, o tempo passou. Ele continuou. Ele estava na Sony. Da Sony, ele foi pra Warner. E aí, no finalzinho da Warner, eu falei, cara, vem pra cá, agora é a hora. A Tília, que é minha filha e canta, você sabe, eu não quero ficar à frente da carreira dela e aí você fica à frente da carreira dela e tal. Ele topou e veio. Quando ele veio, eu anunciei que ele era a nossa mais nova sócia, a gente ainda brincou. Ele falou, já que a maioria é mulher, eu não quero que vocês mudem o nome do grupo de Ai Sócias para Oi Sócios. Deixa Ai Sócias. Então, virou meio que uma piadinha interna, ele virou mais uma sócia. E ele é aquele cara livrão, então ele acha o máximo. Ele falava, prazer, eu sou a nova sócia. A gente achava o máximo. E aí, passaram-se seis meses. No primeiro confronto, a Vera com o artista, que os executivos de gravadora não têm, porque quem intermedia a relação do artista com a gravadora é o escritório. Então, assim, eles não viam, às vezes, que vocês, que são humanos, às vezes, ah, eu tô numa bad, não vou conseguir fazer aquela entrega hoje. Achava que era frescura. Cara, eu me lembrei de um negócio que você me falou, e isso é muito verdade. Eu me lembro, você falava assim, Camila, você falava, você é artista? Eu falava, eu não sou artista, que mané artista. Você falava, mas as pessoas, elas precisam entender, isso pra mim foi muito divisor de água, mas as pessoas precisam entender que quando você entrar pra, sei lá, numa entrevista, ou, sei lá, vai pro aeroporto, você como mulher vai tá preocupada se você fez a unha, se você não fez, se etc, etc e tal. E eu achava que as pessoas que trabalhavam comigo não entendiam. Porque além disso tudo, ainda tinha as empresas, ainda tem as empresas que eu tenho que tocar. Exato. Então eu falava, como é que eu vou conseguir mostrar pras pessoas que eu sou um ser humano? Isso. Isso me trouxe muito humanidade. Muito. E empatia. E as pessoas começaram a se identificar em você, mais ainda, né? E aí foi quando você falou assim, e às vezes eu lido com, e aí você falou na época do seu cast, você falava assim, eu lido, por exemplo, às vezes o cantor, ele tá ali, e ele não, naquele dia ele não tá bem. Eu falo, ó, eu! É, exato. Eu falei, imagina, né, e assim, e tem uma, quase como se fosse uma, como é que eu vou dizer, não é uma obrigação, né, mas é aquela coisa, você precisa estar bem, você precisa, só quando eu falei, eu não preciso estar bem, eu não sou essa super mulher. E é isso que esse executivo, ele... Esses executivos de gravadora não tem, como eles não passam por esses embates, eles, a gente, né, acaba dando, puxa, hoje não tá tão legal, vamos reverter pra outro dia. Eles acabam não vendo tudo isso. E o Victor passou a ver, porque ele veio pro outro lado da mesa, literalmente. E pra ele, foi muito difícil ao ponto de ter durado seis meses. Então, assim, mercadologicamente falando, aqueles que... que tem isso no nosso mercado da música, tá? Aqueles que não gostam de mim, vão falar, bem feito, ela se ferrou de novo. Quem não gosta de você? Fala quem não gosta de você que eu vou lá. Mas tem, gata. Não tem como, não. Não tem como brilhar, se é, outras pessoas não adianta. Olha só, não tem como... É, eu acho que o mais importante, assim, se a gente vive escravo de elogio, a gente vive cada vez mais escravo da nossa própria vida. Exatamente. Não tem. Exatamente. E não tem que viver por conta de... E eu não vou dizer, óbvio, que eu adoro elogio. Você... E olha, mas até porque a gente... Nós somos mulheres, a gente recebe muito elogio o tempo todo. Mas se a gente só acha que isso é a vida... Exato. É uma mensagem importante. Você acha que só isso, assim, eu falo muito... É muito engraçado. Tem muito TikToker agora que, assim, explode. Uhum. Assim, igual o que a Pocah falou, né? Não, olha, a Camila... E ele manda pra mim, assim, olha, Camila, eu tenho aqui... E abre mesmo, assim, tem tanto aqui na minha conta, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Às vezes eu falo uma deposita aqui na minha que a gente resolve. Mas, assim, e eu tenho medo. Desse boom acabar, eu falo, o medo ele vai fazer parte. Mas o seu pensamento, de uma certa forma, ele não está errado. Porque se você não entender o quanto que você consegue ser sustentável e que esse momento, às vezes, ele pode ser um pico, mas... É igual as pessoas falavam assim, mas, Camila, olha, eu tô aqui na pandemia, eu vou criar um negócio de máscara. Eu falei, tudo bem, se você criar um negócio pensando nos próximos cinco anos, de como você vai se manter sustentável pra esses próximos cinco anos, você pode surfar numa onda. Isso aí. E é essa visão que você entrega muito. Exato. E que isso vai de encontro, principalmente quando você fala de tiktokers, que são pessoas muito jovens. Quando a gente volta pro assunto do não consigo receber uma crítica. São dez elogios, aquela máxima, né? Dez elogios, uma crítica, você olha mais pra crítica. Eu também aprendi ao longo dos anos, mas não por mim. Porque eu nunca fui uma pessoa de estar aqui à frente, né? Eu fui colocada aqui e aí eu vi que eu falava bem pra caramba. Eu falei, ah, então eu vou falar. Vou começar a falar. Fala mesmo. E Ariel encheu meu saco, falou, não, você tem que falar, você tem que falar, senão, se você não fala, as pessoas vão presumir que você é alguma coisa. E você tem muito a falar e a somar na vida das pessoas. E aí eu comecei a falar e as coisas mudaram. A partir do momento que mudaram, é muito louco, assim. Eu recebi uma quantidade de hate por esse envolvimento com as minhas artistas, que eu já tinha tido muito grande. A partir do momento que eu comecei a falar, chega a ser engraçado, gente. Se vocês forem numa última foto minha ou em algum conteúdo desses que eu falo sobre trabalho, eu sou Deus. Eu falo, como é que pode? Eu acho que essa mesma pessoa me tacou uma pedrinha lá atrás, saca? Mas como assim? Não entendi. Como assim? Hoje, depois das pessoas começarem a me ouvir, de fato, eu reverti. Reverti mesmo. O que eu mais escuto é, eu não ia com a sua cara fã, né? Fã não se aprofunda tanto. Que era fã de determinado artista e aí não... E agora eu tô impressionada com as coisas que você fala, como faz sentido, como foi bom você começar a falar. E por isso da importância de você... E eu acho que é uma mensagem legal, porque o empreender... Três características principais de ótimos empreendedores. Primeiro, ele é um bom recrutador de pessoas. Segundo, ele é um bom vendedor. E terceiro, ele é um bom comunicador. Caraca, eu sou... Viu, gente? Então, não, mas você é uma baita vendedora. Não, mas assim, eu ouvir de fora é muito legal. Vendedora, eu sou! Eu sou, eu sou, eu sou. Aí, o que que acontece? Quando eu falo, essa pessoa fala, mas Camila, eu não sou uma boa... Mas assim, gente, isso não é... Isso é um estudo, né? Do MIT, etc e tal. Por exemplo, eu não era uma boa recrutadora. Eu fui me capacitando e também acho que ainda tem muito a aprender. Mas a importância da comunicação... Porque quantas coisas na nossa vida são desfeitas? Pessoas que não se perdoam por conta de falha de comunicação. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É o que eu mais enxergo, ainda mais no nosso meio. Que ainda carrega o ego, carrega uma série de coisas. Na época, a gente está vivendo a era dos likes e deslikes. Isso aí mexe muito com a cabeça das pessoas. Eu acho que eu me especializei, e pelos meus artistas, pelas pessoas, e não por mim. Porque eu nunca imaginei que fosse acontecer ou hate, ou me pararem na rua e falar, faz uma foto comigo. Eu não imaginava isso na minha vida como empresária. Então, eu tive que aprender por eles como controlar a decepção, a frustração, quando tinha um hate, ou quando era o negativo. Que é o que acontece com esses meninos e meninas do TikTok. Que a conta está cheia, os milhões de visualizações, mas assim, fica um vazio de falta de caminho para onde eu vou, o que eu faço. Muito grande. E para onde você acha que vai o marketing de influência? Eu acho que nunca vai acabar. Não existe essa história de que vai acabar. Não, não vai acabar. Mas, cada dia que passa, a importância do... O que além disso você faz? Porque assim, todos nós somos influenciadores aqui, nesse momento. Tem dúvida. Então, assim, fora ser uma influenciadora, o que eu faço? Sou uma empresária. Sou uma gestora de pessoas. Só que a ordem das coisas foi inversa, né? Eu sou uma gestora de pessoas, eu sou uma empresária para depois virar uma influenciadora. Tem muita gente nascendo como influenciadora. É. É verdade. E aí você começa a ganhar dinheiro e, de fato, você tem que fazer vídeo o tempo todo, você acha que aquilo dali é o seu trabalho e é eterno. E é a vida. E é a vida. E não é. E é aí que começa a me preocupar. Porque hoje, as próprias marcas já estão... Nos contratos que eu vejo, né? Quando vai chegando, eles já estão assim... Você não precisa vir com uma marca concorrente, mas você não pode vir com uma marca oposta. Exemplo. Eu tomo refrigerante e, na semana seguinte, fazer uma campanha contra o refrigerante. Ah, entendi. Entendi. Que tem a ver com legitimidade. Exato. Que tem a ver com autenticidade. Exatamente. Que foi o que você sempre falou pra mim. Exato. Bota aqui em você. Eu falei, fala do seu relacionamento. Eu falei, não. Eu falei, não. Eu falava, Camila, a hora que o mundo souber do seu relacionamento, as pessoas vão falar. Porque foi assim comigo, né? Ela contou a história dela toda. Eu já amava o vinho. Eu lembro quando ela foi na K2L a primeira vez, eu comprei o negócio de queijo todo, gente. Todos os frios mais chiques que tinha lá na padaria, eu botei pra ela. Mal comeu. Pegou um queijinho aqui, outro ali, a gente ficou tomando vinho. Mas eu lembro que no final, quando eu já estava completamente apaixonada pelo ser humano que eu tinha conhecido, que eu achava que eu conhecia através do que a gente via, ela fala, e pra completar, eu me relaciono. Eu falei, ah, não. Você é muito pop. Você é muito artista. Você não sabe. Eu preciso que você entenda. O mundo precisa saber quem é você, que existe uma mulher tão incrível quanto você e tão humana quanto você e tão, assim, gente da gente. Camila, você precisa colocar isso pra fora. Você precisa. E aí começou, gente, a peleja. Ela não entendia que ela precisava de um produtor. Ela achava que... Não, é. Aí foi quando veio a Flávia, né? Exatamente. Ela não entendia que a vida dela demandava exatamente como a vida de artista demanda. Que aí, às vezes, deixava... Ela estava falando da história da Unha e tal, que ela precisava de alguém pra produzir o futuro dela, pra que ela fosse vivendo o presente, óbvio, pensando a longo prazo pra coisas mais importantes. Mas o dia a dia. É. É uma mulher linda, jovem e, assim, que, obviamente, quer estar sempre gata. Eu brinquei aqui hoje, né? Foi a Tula que me vestiu, inclusive. Ai, a família agradece a propaganda, tá? Exatamente. E ela me botou uma roupa antes pra eu fazer umas fotos aqui. E eu fiz a foto e eu nem vi. Ninguém não quer olhar como você tá? Eu falei, amor, eu tô montada, bem vestida, com uma cara de rica. Você acha que eu tô feia? Eu não quero nem ver se eu tirei com um fotógrafo profissional. Não foi não, amigo? Eu acho que eu tô gata. Mas, assim, tem que existir essa preocupação com a gente. Era isso que eu enxergava em você. Você é muito fodona, empresária e empreendedora e gestora. Eu vi você gravando lá no camarim sobre gente, vota em mim. Eu tô entre as três. Cara, a gente ainda vai ver a Camila entre as três. Tanta coisa que as pessoas não têm nem noção do que vai acontecer a partir de tudo isso que eu tô vendo aqui. Vai ficar tão maior que você nem imagina. É. Eu não tenho. Mas uma coisa engraçada. Por exemplo, quando eu comecei a... Quando a gente começou muito a aparecer, etc e tal, era impressionante o número de pessoas que começavam a me acessar pra te acessar. A minha filha! Olha, minha filha, ela começou aqui e eu quero que ela vire uma artista. Você pode apresentar a Félia? Eu falei, gente, eu não vou fazer isso. Exato. Porque eu comecei a me lembrar todo mundo que... Imagina, eu sento numa mesa, dia a dia, normal, e vem... Fala aqui com o meu primo. O meu primo tem um negócio aqui, tá começando. Ainda é um beta. Eu falei, não, mas... Óbvio que eu falo. Pode ser segunda, porque agora a gente tá aqui no final de semana. Eu falei, não vou. Mas assim, era uma coisa... Uma coisa assim, era absurda. Aí, a minha mãe virou pra mim... Você lembra dessa história? A minha mãe virou pra mim... Gente, isso é muito hilário. Aí a minha mãe falou assim, eu quero que a Félia seja minha empresária. Exatamente. Maravilhosa. Alguém nessa família não entendeu. Realmente. Eu quero ser artista. Falei, mãe, olha... Tão bonitinha. E a minha mãe era um personagem. Exato. E aí foi quando eu comecei a mostrar ela muito mais. Então assim, você é essa referência? É, passei... Assim, você já me conhecia. E passei a ser de alguma forma. É do garçom, Camila. É o que você deve ter vivido muito por conta de TV. Mas no meu caso, são podcasts sobre música que de alguma forma... O que eu mais escuto é... Eu sou manicure e eu assisto todos os seus podcasts porque eles estão me ajudando na minha carreira. Não, Camila, antes disso. É bem antes disso. Não, amiga, antes disso era... Você já era referência. Ok, pro mercado, óbvio. Sem sombra de dúvidas. Mas pra manicure, pro garçom, não. Ah, entendi. Você diz assim, mais pro mainstream. Eles nem sabiam que eu existia. Que eu existia. E quem sabia era fã de artista que achava que podia ser treta do problema, do não sei o quê, de não sei de onde, entendeu? Então assim, as pessoas não me conheciam. Só me conhecia quando sentava. Então eu falava isso pra você. Mas foi quase que um espelho. Foi um reflexo. Porque da mesma forma que eu queria que você literalmente saísse dessa caixa de Pandora que você tava, eu acabei saindo naturalmente, porque entrou o Ariel na minha vida, que é assessor dos meus artistas, que nunca precisei ter assessor de imprensa na minha cabeça. E ele falou, não, eu quero fazer você. Posso fazer seus artistas, mas eu quero fazer você. Eu tenho certeza que se você for comunicada da forma certa, as pessoas vão começar a te entender, essa imagem vai mudar, as coisas vão mudar, dito e feito. Assim, é porque você já me conhece e você só fala com gente de mercado. Agora, a fanbase... Ah, entendi. Você vai ver depois disso aqui que a gente tá conversando, o número de artista que vai chegar e que vai comentar ali embaixo e que vai se interessar por você, que vai entender o quanto você é interessante também pra quem trabalha na música, que isso é importante vocês entenderem. A gente não tem que estudar só o Music Business, gente. A gente tem que estudar Camilas, porque ela é uma referência pra absolutamente tudo e nós somos empreendedores da música. Ah. Não entende? O artista, o empresário, todos nós somos empreendedores da música. E assim, eu tô imaginando que, né, você como empreendedora da música, viver de música é o seu produto de educação online. Isso. Que é onde você ensina a galera a viver de música. Graças a você também. Gente, vocês estão vendo, né? Nos últimos anos... Pois é, mas e se eu queria falar uma coisa com você, ó, graças a você, mas eu não tenho sociedade nesse negócio aí, não, tá? Pois é. Olha. Valeu. Estamos aqui no Café com o Fará, né? Afinal de contas, a gente não perde uma oportunidade. E a verdade... Eu... Primeiro contato que eu tive com o curso online, ou curso, ou curso, ou qualquer coisa... Lembrinho, fui a gente falando, eu falei, isso aqui não tá... Cami, não, faz isso aqui, não, isso aqui não tá legal. Lembrei, foi. Exatamente, foi você. Você tava fazendo o Daniel Lucrativo. Exato, você gravando, você me explicando. Eu não sabia o que era... Copy, é. Lidia, eu não sabia o que era copy. Eu não sabia o que era nada. Ela veio com esse nome chique, e era bom que eu podia perguntar pra ela o que era, entendeu? Porque na mesa de reunião com um monte de macho, eu... A minha cara de quem entendeu no livro. Que vocês não têm ideia. Aí temos que recolher Lidia, eu faço... Aí venho aqui, meto um Google, tento entender rapidamente. Se não entendi, não me aprofundo. Aí conheci a Camila, graças a... O que é lead? Aí ela vai e me explica. O que é copy? Ela vai e me explica. E aí tudo foi ficando mais fácil. Eu entendi sobre o curso, né? Como viver de música. Aqui, num primeiro momento, aí foi o meu erro. Eu fiz, mas eu fiquei com tanto medo, porque essa época eu não me comunicava para o mundo. Eu me comunicava só para o mercado. O mercado de música. Isso. Do que iam achar ou falar, que eu limitei... Por que o povo faz curso online? Porque é online e aí você ganha mais dinheiro, né, gente? Óbvio, além de deixar o legado e educar outras pessoas. Mas eu limitei o número de pessoas que podiam comprar o curso... Como assim? Porque eu marquei um Zoom. E aí eu achei que o número de pessoas no Zoom, que podia fazer o Zoom, né? Que tem capacidade, sei lá, 70 pessoas, era o limite que eu deveria vender. Ah, entendi. E não uma coisa limitada. Exato, ou seja, não ganhei dinheiro num primeiro momento. Porque depois disso, Ariel continuou enchendo o saco, comecei, fui no primeiro podcast da minha vida, que foi o do Clemente Corredor 5. Hoje eu falo com o maior carinho dele, coitado, eu beti tanto malha nele, gente. Porque ele botava, sabe diretor, nas Thumbies? Aí ele botava os nomes das artistas todas do meu lado. Óbvio. Fica a dica, fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Mas então, gente, voltando. Aí fui nesse podcast, fui toda errada, Tula, com uma blusa do Bob Esponja. Ariel até hoje reclama disso. Blusa do Bob Esponja, veja bem, uma empresária bem sucedida com uma blusa do Bob Esponja. Sem uma gota de maquiagem na cara. O cabelo, vários frisos altos. E eu ia ficando corcunda, que assim, ó. Viu por que eu falei pra vocês que eu fico desesperada? E eu ia ficando assim, e eu não sabia que aquilo era um podcast. Eu achava que era um conteúdo pra mercado da música. Ah, entendi. Aí eu falei, aí o diretor, eu falei cada cagada. Que podia ter rendido um ano de Léo Dias falando todos os dias mal de mim. E rendeu? Graças a Deus, não. Porque quem fala a verdade não merece castigo, galera. Olha aí! Quem fala a verdade não merece castigo. Isso aí. E aí, isso que ele falou pra mim foi o Naldo. Porque eu falei do Naldo nesse podcast. Eu falei, e o Naldo se ferrou por causa disso. Entendeu? Eu fui falando todos os problemas do Naldo no backstage. Achando que... Depois ele me encontrou e falou, cara, quem fala a verdade não merece castigo. Quanto tempo tem isso, Cami? Que eu fui... Foi um ano, né? Um ano. Que eu comecei a virar pop de verdade. De vir, de botar a cara, de falar, de não ficar tão nervosa. Vamos voltar pro Viver de Música. Aí você fez o primeiro. Aí fiz o curso, limitei, comecei a fazer os podcasts. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar fazendo esse marketing de escassez. Eu acho isso mó vacilo, entendeu? Tipo, é as últimas vagas, compre agora. Se você não comprar, não vai ser. O negócio tá gravado lá, entendeu? Se você não fizer isso, você vai morrer de música. Você não vai viver de música. Você não vai viver de música. Você vai morrer. Você não vai ser o cantor famoso. Ou, quer ver o segredo do sucesso? Quer virar humanita? Mas, gente, não existe isso. Arrasta aqui. Exato. Isso é tudo mentira. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Vou subir esse curso na bio do meu Instagram. E quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. E tá tudo aí. Tá tudo bem. Aí esse aí vai ser o meu legado. Comecei a fazer os podcasts. O povo me ouviu falando. Filho, vendeu mais do que com marketing de escassez. E vende até hoje. Mais do que todos os gatilhos. Hoje, exato, todos os gatilhos. Falar chique, copo, né? Assim, todos os gatilhos. Até hoje, é uma receita maior do que alguns artistas dentro da K2L, tá? Porque quanto mais eu falo, mais vende. E mais pessoas voltam falando que é incrível, que ajudou. Os processos que eu falo tanto. Aí, olha, tem a prova social. Eu acho que é importante pra galera ouvir. Por quê? Porque o seu curso, eu tô imaginando assim, você é referência. Autoridade. Não necessariamente qualquer autoridade, tudo que ela coloca, é igual a gente se abrir um negócio. Você pode se achar, eu, por exemplo, eu abri um negócio de alimentação que eu quase fali. Mas eu já tinha quatro, eu achava que eu era. É igual você, por exemplo, pegar um artista que vai flopar. Porque isso é passível. Isso é totalmente possível de acontecer. Completamente. Então, o curso, eu me lembro assim, quando você fez o meu, você falou assim, não vou fazer mais coisa nenhuma. É, eu fiquei desesperada. Falei, Cami, tem um processo de aprendizado, eu acho que pra tudo na vida e pra quem tá começando um negócio, porque aquilo ali pra você era um, era um, era um outro, era um outro business. E eu acho que, eu falei, isso aqui, assim, o que você tem pra passar, o que você tem pra ensinar, é tão grande, fala, Macamela, eu não sou professora. Eu não falei que você tá, é a mesma coisa que você falava pra mim. Olha que, como é que pode isso, né? Porque a gente fala pro outro, mas a gente não se escuta. Exatamente. Por isso eu tô falando que da sua mudança, saiu a mim. E você nem tava sabendo disso tão profundamente, sabe? Mas foi exatamente assim. Mas agora explica pra galera o que que é lead. Ah, gente, então, vamos recolher lead. E eu falo isso na K2L, gente, a cada cinco minutos. Gente, vamos recolher lead do Artista X pro Show Y. Vai, cadê o lead? Cadê o lead? E de fato é quem acessa aquilo dali. Enfim, você guarda aquilo pra você. Você tem acesso às pessoas que compraram o curso. Enfim, as pessoas que tão clicando pra comprar o curso. Qual foi o nível de interesse. É um potencial cliente. Exato. E aí, qual o papel do empresário, do empreendedor, da empreendedora? É pegar aquele lead, aquele potencial cliente, e converter ele em cliente. Só que eu comecei a usar isso para música. Ah, então, quem é que vai ouvir aquele tipo de música? Então, eu vou pegar uma prévia, vou colocar no mundo, e vou patrocinar, e vou recolher os leads. E vou entender quem tá clicando, qual é o perfil da pessoa que tá clicando pra ouvir aquela prévia. Ah, você começou a fazer isso que é animal. Amor. Análise de vida não vai passar. Fala assim, ela me perguntou se meu problema era dinheiro, porque eu tava em depressão semana passada. E ela falou, o que que houve, minha filha? Foi dinheiro de novo? Falei, não. Pela primeira vez não é dinheiro, é outro problema pessoal, entendeu? Tá tudo sob controle financeiramente. Gente, você ajeitou a minha empresa, não se preocupe, é daí pro céu. Mas é pessoal mesmo o negócio. E você começou a fazer análise de dado que é animal, Kami. Exatamente. Trouxe tudo isso pros lançamentos, até porque a gente tava no meio da pandemia, não tinha o show pra ter o termômetro das coisas. Então, assim, quando a gente lança uma música, a gente entende se realmente ela vai virar através do show. É quando o cantor chega e fala, agora eu vou ensinar uma música pra vocês. Canta e vê a resposta. Dali a gente já começa a ter um termômetro do que vai acontecer. Sem o show? Não tem como. E assim, não vai adiantar eu pegar, porque isso eu falo muito pros artistas que tão começando. Investir em produzir uma música, Kami, é muito caro. Então, você produzir essa música inteira, pra depois entender se ela vai dar certo ou não, e ela não dando certo acabou, e acaba mesmo, você tem que ir pra próxima. Vamos investir em prévia. Vamos investir em saber quem é que tá de fato te consumindo. Como? Assim. Bota uma prévia, bota um link, patrocina, vê pra quem vai, vê se a pessoa clica, vê se ela escuta até o final. Caraca, caraca. Nossa. E isso vai te dando, vai minimizando os seus erros, que isso era uma coisa que você falava muito também, que os empreendedores precisam minimizar os erros, assim, buscar minimizar, né, obviamente. Tentar olhar no 360 pra não cair numa pegadinha. E aí, isso foi muito legal pra mim. Mas aí, como é que você foi, mas aí, ok, você fez a análise das pessoas que iam lá e clicavam, por exemplo, num... Prévia, que a gente chama. É, um pouco da música, um pedaço da música. Ah, entendi. Mas dá pra saber se a pessoa vai gostar com a prévia da música? Óbvio que dá, né? Dá. Dá. Tem uma pesquisa de rádio, até hoje, que é parar X número de pessoas na rua, colocar o fone e ouvir a música nos primeiros 15 segundos. E olha, aqui tem música que vira depois. Tem a virada que a gente chama, é o B, né? A segunda parte da música, às vezes, é mais interessante do que o A. Então, por várias vezes, músicas não entraram em programações normais de rádio e depois elas estouravam e tinham que entrar organicamente, porque, através da pesquisa, a pessoa, nos primeiros 15 segundos, dizia, não gostei. E eles só escutam 15 segundos. Mas você não acha que, por exemplo, você bota uma pesquisa, você bota no ouvido. Mas você não acha que, nessa hora, o carisma não está sendo ouvido ali? Ou ele consegue? Essa pergunta é uma pergunta aleatória, que eu nem sei se é isso. O que acontece? Independente do artista, o radialista está preocupado com a música em primeiro lugar. Que, assim, depois desse processo, o cara ouviu no fone. Todo mundo gostou daqueles primeiros 15 segundos daquele artista X. Aí o coordenador da rádio vai procurar saber, o programador da rádio, se o artista que está por trás daquela música é interessante para a rádio. Tem fit com a rádio. Ainda mais as rádios, que ainda são extremamente conservadoras. Então, por isso que deu clique pra caramba quando eu falei sobre o sertanejo. Tem muito isso. Por que o sertanejo é tão grande? O Brasil é feito de interior. Os interiores, a internet não está voando como nas capitais. Então, as pessoas continuam ouvindo muito rádio. Então, qual a importância da rádio hoje para os artistas? Ela continua tendo uma importância enorme. Caramba, eu fiz uma pesquisa outro dia, eu estava escutando rádio, aí eu e Tula, e eu falei, estava escutando uma música. Aí eu botei, aí quem escuta rádio? 90%. Exatamente, exatamente. E olha que você está, você, apesar não, que você já é muito pop, deve falar para o interior, capital, tudo. Mas nos interiores, principalmente. E aí, o que acontece? Se botam, por exemplo, músicas Kevin O'Cris, que é um artista meu hoje. E aí a rádio aprovou aquela música. A rádio é conservadora. Vai ver quem está por trás da música e vê que é o Kevin, acha que o Kevin faz stories muito falando putaria? Não quero esse artista aqui. Ah, é? Mesmo que a música tenha passado na pesquisa. Exatamente. Porque a rádio, ela quer um relacionamento a longo prazo. Entendi. Uma vez que você pega um espaço na programação... Porque ela vive de publicidade. Exato. Ele está tirando uma publicidade para colocar uma música sua. Então, tem que valer muito a pena. Você tem que crescer, até para a rádio carregar esse case. Tipo, puxa, aquele artista cresceu junto comigo, começou aqui. E os meus artistas, eu tenho muitos parceiros de rádio, por conta disso. Eu pego muito o artista do zero. Então, eu preciso muito da ajuda do radialista, num primeiro momento. Porque é difícil tocar um artista que está do zero. E aí eu vou lá e vendo o artista, a pessoa. Ó, ele tem mó fit com a sua rádio. Você vai adorar. Traz aqui numa entrevista. Nossa, é uma baita vendedora, Camila. Ah, é. Eu lembro que você chegava e falava assim... Isso aqui tá... Eu falei, vou vender. Você não vai vender, Camila. Como assim? Você vai conseguir. E você vendia. Vendia. Não, eu tô trabalhando com o Vitão agora. Eu vi. E eu lembro que quando eu comecei... O Vitão, em quatro anos de carreira, é pouquíssimo, mas ele estourou muito rápido, né? Em seis meses, ele, pum, explodiu. E em quatro anos, ele nunca tinha feito uma publicidade. E amigas minhas que eu acho... Mas por quê? Porque não quis ou porque não contrataram? Não, porque é gestão, gente. De novo. Se você não faz uma gestão de carreira musical, entendendo e contemplando a publicidade, dificilmente você vai fazer lá na frente, porque é outro tipo de comunicação para chamar a atenção das marcas. Não é a mesma que você chama a atenção do ouvinte para a sua música. Outra coisa. É outro rolê. E aí ele veio, ao longo de quatro anos, sem fazer nenhuma publicidade. Quando eu comecei a trabalhar com ele, os grandes players de hoje que vendem influenciadores ou artistas para o mercado publicitário falaram, Vitão, não vende. Ah, gente. Fala isso para mim, não. Fala isso para mim, não, que me dá aqui o negócio que eu já começo... Ah, não. Não, o empreendedor não pode ouvir isso. Menina, nem que eu tenha que comprar. Eu sou a rainha de falar assim, esse show vai encher, nem que eu tenha que pagar para alguém entrar. E a realidade, assim, não fala isso para mim. Claro que tem possibilidade. Mas isso tem muito a ver com aquela coisa assim, o empreendedor, ele tem assim, eu não estou aqui preocupado se vai dar certo ou não. Eu vou fazer até dar certo. Exato. Ah, mas eu não, não, ok, como é que eu faço para rever tempo sim? Eu só entendo essa frase. É a busca da solução antes do problema. Eu não entendo. Não, não dá. Isso aí nem vai dar. Ah, não fala isso, porque eu faço dar só na raiva. Só no terror. Mas você entende que isso é um pensamento cultural das pessoas? E assim, eu não vou falar que é só do brasileiro, não, porque tem uma... Ah, brasileiro, etc, etc e tal. Mas assim, eu voltei dos pais esses dias, né? E aí a psicóloga de lá, ela me trouxe um dado que ela falou assim, Camila, 80% dos nossos pensamentos são negativos. E olha que assim, eu estudo bastante, falo muito sobre comportamento. 80%? 80%. Ai, gente. Eu não conheço nenhum, nenhuma empreendedora top, nenhuma liderança, que não necessariamente tem a ver com dinheiro, que não seja um otimista pé no chão. Porque também não é aquela coisa, né? Olha na rua, a gente sabe da realidade. Tem coisa que a gente olha e fala assim, cara, isso aqui vai, isso aqui, ó, vamos com calma. Verdade, verdade, tem razão. Mas eu acho que tem uma coisa muito, mas isso é muito da gente, por um motivo, de tanto que a gente apanhou. É verdade. Bora pra pensar na tua história. Total. Não, não tem a menor dúvida disso. Meu advogado já brinca, né? Porque meu advogado é meu melhor amigo, né, gente? Vocês devem entender por que é só dar o Google no meu nome. Ele fala, Camila... Por que conta? Eu quero saber o porquê. É onde contar, amiga? Agora vocês já sabem, tem tantos depois que... Enfim. Porque, é, é... E quando você fala isso de existe um perfil pra pessoas como nós, eu volto lá na história da minha sócia que não deu certo. Que disse, não, isso não é pra mim, que minha sócia aqui é meu sócio, o Vitor, né? O Vitor, que não deu certo. Que era do mercado lá da gravadora, tinha a carteirinha assinada, tá hora, tá hora. Entregava muito mais, se sentia incomodado, porque aí dentro de uma gravadora você tem os processos de uma gravadora que são muito burocráticos. Aqui, eu aprendi, até por ser, tomar muita porrada, a ser independente. Então, eu aprendi a fazer tudo. Tudo dentro do mercado. Se eu tiver que ser uma gravadora, eu sou. Se eu tiver que ser uma produtora, eu sou. Se eu tiver que vender pra marca, eu vendo. Se eu tiver que vender pra shows. Absolutamente tudo que cerca um artista, eu sei fazer. E não é porque eu sou muito legal, ou inteligente, ou ágil. É porque eu fui obrigada a fazer isso. No início da minha carreira, ninguém acreditava no que eu fazia, que era o funk. Então, era eu e eu mesmo. Eu que tinha que fazer, arrumar ali uma maneira de divulgar aquelas músicas que não fossem só pela Furacão 2000, que era a única plataforma de divulgação do funk na época. Mas, voltando ao quem consegue e quem não consegue como ser empreendedor, que isso é muito importante. Depois desse último baque da minha vida, que foi a saída do Vitor, que num primeiro momento eu falei, puxa, cara, saiu em todos os veículos de música que o Vitor... Tinha entrado. É, meu novo sócio. E o Vitor, quando ele saiu da gravadora, ele foi disputadíssimo pra vários escritórios, pra várias gravadoras. E ele escolheu o K2L. Então, parecia que eu era, tipo, como se eu tivesse contratado o Neymar, sabe, do rolê ali, do que as pessoas queriam. Então, putz, como é que o mercado vai enxergar isso, a saída do Vitor e tal, bababá. Aí, na quarta-feira, nessa reunião Projeto X, que eu junto todas as lideranças, eu olhei todo mundo ali, vi quem ia entrar no lugar dele, porque isso aí também foi outra coisa que eu aprendi com você. Ele falou quarta-feira passada que corria o risco dele sair. Quando ele falou isso quarta-feira passada... Sua cabeça já foi. Já foi, gata. Chegou quarta-feira seguinte, eu já tava com tudo pronto. Quem ia entrar no lugar dele, quem ia pra tal lugar, quem ia fazer não sei o quê. Você perdeu o sono? Não. Pior que não. Não, mentira. Perdi no primeiro dia. Perdeu. Mentira, mentira. Não posso notir pra ela, principalmente, que ela já viu, não. Não, na quarta-feira que ele me deu essa notícia, corre o risco de eu não ficar, quem sabe, mais em nada. Quero sair de tudo. Quero parar um tempo. Quero ficar, tipo, três meses sem trabalhar. Não quero nem avisar o mercado que eu tô saindo. Porque ele é muito bom no que ele faz. Então, todo mundo atrás dele. Porque eu quero realmente respirar. Eu acho que eu mendei uma coisa na outra, mas uma coisa, eu tenho certeza. Eu não sou empreendedor. Ele falou. E eu falei, eu fico tão feliz de ter sido através de mim. E ele é o meu maior erro aí, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu enxerguei nele um empreendedor? Lá em 2018, eu falei, Vitor, você não é pra gravadora, você não é pro mercado corporativo. Você tem que ser um empreendedor? Ele acreditou em mim. Se tornou um comigo ao meu lado, que durou seis meses. Agora, engraçado, assim, ele não deixa de ser um intraempreendedor. O intraempreendedor é quem tá dentro de uma empresa e cria as coisas dentro de uma empresa, mas ele sabe que tem pessoas... Por exemplo, eu tive uma coordenadora... Muito legal, intraempreendedor. É, o intraempreendedor é quem trabalha... Faz sentido. E assim, eu tive uma coordenadora no Grupo Box, ela teve um negócio durante muito tempo. E quebrou. Ela falou assim, Camila... Ela veio trabalhar comigo na época, ainda tinha as tabacos, etc. Então, ela falou assim, Camila... Eu não quero ter negócio. Eu gosto de ter alguém ali falando pra eu ir pra cá, pra eu ir pra lá. É, eu acho tão honesto, tão legal. Não, e ok, não tem... Entende, porque... Assim, o... Mas no mundo onde o empreendedorismo tá sendo valorizado e potencializado desse jeito, quem não é, acha que é menor. É, Camila, mas... E tá errado. Assim, é... Sem dúvida, né? Mas, assim, eu acho que tem uma diferença entre... O empreendedor que cria negócio e que tá ali o tempo inteiro o quê? Lidando com as coisas, com as variáveis, que aconteceu isso, vou pra cá, vou pra lá, etc. E tal, que são empreendedores feitos nós. E tem o empreendedor que é o que eu capacito sempre o meu time como estilo de vida. Verdade. Que quer dizer o quê? Ok, você não tem o CNPJ, você não é dono do seu negócio, mas é importante você tá sempre pensando na solução antes do problema. Mas você falou... Quando ele falou, a sua cabeça já tava lá na frente. Por quê? Você já vivenciou muito isso. Exato. Mas quando a gente começa a passar isso pro nosso time, você começa a formar novos líderes. Isso. E acho que, assim, não é o segredo, né? Assim, é... Pra eu poder estar aqui hoje, eu tenho um time incrível. Pra você poder estar aqui hoje, você tem um time incrível. Que você vai capacitando. Mesmo que você ache que você não tá capacitando, mas você tá capacitando. Mas isso tem que ser feito de forma consistente. Boa. Então, assim, eu acho que eu acompanhei na época a questão do Vitor. E, assim, às vezes, é... A questão é a pessoa certa no lugar certo. E, às vezes, não é a pessoa pra aquele lugar. E a pessoa se encontra em outro. Exato. Que é muito mais legal. Mas o exercício que eu fiz, até pela palavra perda, né? Tipo, pra mim, a perda é quase que, ó... Me cerca essa palavra. É, mas no meu caso, né, gata? Tá no Google. O seu deve estar na sua cabeça, no seu coração, na sua tristeza. No meu, tá pra o mundo todo entender o que é, como foi. Se envolver, opinar. Então, é mais difícil. Só que, gente, volto a repetir. E isso me tornou uma mulher tão melhor que, nessa situação do Vitor, o primeiro momento, eu fiquei com raiva dele. Eu falei, cara, que cara babaca. Ele fez esse fudu-sul todo, falou pro mercado inteiro... Pra depois... Com que cara eu vou ficar, o que eu vou falar. Eu fiquei com muita raiva dele, muito chateada. Mas, depois de uma noite sem dormir... É... Fiquei sem dormir e acordei. Porque você fica sem dormir e acorda, né, gente? O horário que você tem que levantar da cama. Eu já comecei a mover a minha energia. Porque, óbvio, acontecendo isso, as 75 pessoas que trabalham hoje nas minhas empresas... 75? É babado, tô te falando, menina. Sabe de nada, ela e não sei. As pessoas todas ficaram muito preocupadas, com medo. Mas medo de quê? Medo de... Ah, de repercussão. Primeiro que sim, a gente tá com a conta certa de artistas... Pro número de pessoas. Pro número de pessoas que a gente tem ali. Então, eu não tô com um a menos. Não dá pra entrar ninguém agora. Quer dizer, não sei quando for ao ar. Pode ser que sim. Então, olha lá meu casting, gente. Não pega isso aqui como verdade absoluta, não. Tá? Se você é, sei lá... Ed Sheeran, procura, gata. Tô querendo. É... Mas, a gente tá com a conta certa. O trabalho tá muito bem dividido. Eu tive dois anos de escola, a Camila falando, então, todos os meus processos estão organizados. Minha empresa anda como se fosse, sei lá, música, é incrível. É muito lindo. Você tem que ver se eu falo muito melhor. E o financeiro organizado. Muito financeiro. Enfim, e aí, voltando ao Vitor e a essa história. Quando eu fui contar, fui dar a notícia pras minhas lideranças, que isso ia acontecer, eu já vim com a notícia e com todas as soluções. Camila, baixou um negócio em mim, gente. Que eu fiz a saída do Vitor com o Vitor na mesa. Tinha, sei lá, 20 pessoas com o Vitor na mesa. Isso é super legal. Ele mesmo não sabia mais se eu tava triste ou se eu tava chateada ou se eu tava... E, conforme eu ia falando, eu ia ouvindo. Eu falei, gente, a gente precisa parar de pesar esses ciclos. Aí, eu sempre falo essa história do iPhone. Você não atualiza seu iPhone quase que semanalmente? É a mesma coisa. O mundo tá realmente girando numa velocidade maior, na minha opinião. E as mudanças, elas são diárias. E se mudou, é pra alguma coisa melhor. Porque aí vem o lado, Camila, positive vibration o tempo todo. É pra alguma coisa melhor. Nunca foi, na minha vida, por uma coisa pior. E isso é o que o meu advogado, meu melhor amigo, fala pra mim. Camila, você quando vem me dar uma notícia que teoricamente é ruim, eu já fico feliz, porque eu já sei que vai acontecer alguma coisa na sequência. E acontece, Camila. Agora, por exemplo, assim, eu... Você tá me contando isso e eu sei que isso é assim mesmo. Eu vou ser exatamente isso. Eu, obviamente, assim, eu sou uma otimista, pé no chão. Galera, vamos... Mas eu vou te contar um caso, assim. A gente tinha um... Tinha não. Tem, né? Um cliente, enfim. Tinha fechado um contrato super maravilhoso. E no início do ano, ele... Sei lá, passou uns dois, três meses. Ele diminuiu em 30%. E aí, assim, eu já tinha feito várias contratações, etc e tal. E eu tava com o meu time... Eu chorei na frente do meu time. Porque, assim, eu não queria passar aquela coisa assim... Não, gente, olha, vamos, etc e tal. Assim, porque naquele momento eu ainda estava, assim... Primeiro porque eu tava abalada, porque eu não consegui negociar. Eu fiquei meio fã. Ele, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu não sei. Eu devia não estar num dia... Imagina, eu que adoro negociar, assim. E negocio sem saber que eu tô negociando. Exato. É muito natural em você. E aí, naquele dia, na frente do meu time, eu me emocionei. Aí, nisso, uma outra colaboradora do meu time se emocionou também. E quando eu vi, eu falei, gente, vamos voltar, pessoal. É o seguinte, ó, não, tem saída aí. Você não acha que, às vezes, isso pode ser um mecanismo de defesa? Meu? É. Acho, mas nessa mesma conversa, eu fiz questão de contar pra eles o que tinha acontecido na semana anterior, na qual eu não fui trabalhar pela primeira vez em 20 anos. Que foi eu cair em depressão, que você sentiu, que você me mandou mensagem e tal. Então, assim, eu acho que eu consegui encontrar o equilíbrio. Eu acho que eu tô vivendo a minha melhor fase, assim, de comigo mesma, né? Terapia em dia. Cabeça. Cabeça, isso, corpo, tudo. Você faz sempre terapia? Sempre fiz terapia até que... Ah, ó, isso aí vai gerar clique. Até que a minha terapeuta virou minha maior concorrente. Sim, galera. Gente, como assim? A minha ex-terapeuta é empresária da banda Melim como eu, ex-sócio. Entendem? Aí eu... Aí vocês entendem por que eu tenho um parafusinho a menos? Não tem como não ter. É, porque eu botei a minha vida inteira na terapia. Eu colocava, eu falava pros artistas do tempo todo... Cara, eu ainda tô chocada. Que eles tinham... É, só eu acho que eu não cheguei a te contar, porque era tanto drama que eu não cheguei nem nesse em você. São dois anos só de amizade. É. A gente tem que ter sete, precisamos ver todos os dias. Então, a terapia, embora eu sempre tivesse certeza do quanto ela é importante, ela me gerou trauma. E aí? E aí, a terapeuta que eu tô hoje maravilhosa é especialista em trauma. Parra. Mas você assinou o contrato hoje, por favor, não rouba aqui no... Não, ela ficou... Não, tem que botar uma conta de não competição. Ela ficou chocada. Ela falou, Camila, eu nunca ouvi isso na minha vida. E ela é essas terapeutas fodonas, assim, que, tipo, atendem gente fora. Então, ela trabalha de cinco até meia-noite. Cinco da manhã, meia-noite. Porque tem gente que pode fuso. Sei. Então, atende online. É, ela é muito bombada. E presencial. Ela é muito bombada. Quem me indicou foi a Mariana Goldfarb, que é a mulher do... Cauã. Cauã. Que eu acho aquela mulher incrível, assim, sabe? Eu adoro ela. Então, ela me indicou. Eu fui direto pra lá. Nem pensei duas vezes. Falei, essa mulher tá... Não é aqui. A gente parece que tá bem resolvida. É pra lá que eu vou. E eu me apaixonei pela Adriana. Ela é incrível. Ela é maravilhosa. E ela veio... As duas primeiras sessões foi ela mais horrorizada pelo fato do que tinha acontecido comigo. Do que eu consegui falar da minha vida, promete dito. Mas, ela foi crucial. Porque eu voltei a fazer tem dois ou três meses. Por conta... É. Eu fiz terapia há dez anos e fiquei do trauma. O golpe foi em 2017. O golpe três, né, gente? Foi 2017. De 2017 pra cá, tu tá linda, Camila. Tu tava lá. Eu fui, eu tava. De 2017 pra cá, eu não tinha feito mais terapia. Até que eu encontrei a Adriana. Comecei a fazer de dois, três meses os últimos eu tô fazendo. Então, na semana passada, foi uma semana que caí numa bad... Foi quando você postou. Pessoal que eu postei no Twitter. Achava que ninguém lia. Gente, eu sou demais. Eu acho que ninguém leu o meu Twitter. Porque, tipo, tem pouquíssimas pessoas ali. Não sou a jovem do Twitter, né? Vamos combinar. Então, eu achei que ninguém tivesse lido. É, Camila. Acabei de ler o seu Twitter. Ai, não... E olha que loucura, né? A gente fala tanto desses influenciadores. Por que eu fui fazer um tweet? Por que eu precisava expor aquilo ali? E por que eu fui pra um lugar que eu acho que ninguém me via? Por que eu não fui pro Instagram? Eu sabia que ali meu telefone ia tocar direto. Isso só você e os seus estudos e um psicólogo psiquiatra vão me falar. Porque eu não faço a menor ideia. Agora, martuitei. Mas, assim, uma coisa muito forte. Na sua fala e da tua história. É como que você lidou com esses fracassos. E a verdade, assim. Você fala, tá no Google. E são coisas, assim... Pesadas. Pesadas. Né? Exatamente. Mas a realidade é essa. A gente só consegue chegar num lugar de crescimento quando a gente aprende a lidar com as frustrações. O que você tem pra falar pra galera, por exemplo, pra esses 16 empreendedores que estão aqui, intraempreendedores, quando eles estão ali... Porque é difícil você se achar um fracasso e você não cair se achando um fracasso e ficar... Como é que você ensinaria pra eles lá fazerem a virada? Antes dessa como foi... Porque essa eu ainda tô descobrindo que aconteceu. É muito recente. Foi semana passada. Como eu consegui sair disso. Eu ia falar uma parada super fútil aqui, mas foi a realidade. Eu marquei uma viagem pra amanhã. E se eu não trabalhasse essa semana, na minha cabeça era isso, tá? Mas não tem nada com o fútil. Você vai descansar. É. Amanhã que você diz amanhã? Amanhã é literalmente. Ah, tá. Literalmente sábado. Hoje é sexta, amanhã é sábado. É... Eu... Eu tava naquela... Eu falei com uma amiga minha que tá em Nova York, abri o FaceTime com ela. Quando eu desliguei, eu falei, cara, se eu arrumar uma viagem pra daqui a uma semana, eu vou ter cinco dias pra arrumar a bagunça que eu fiz esses sete dias que eu não trabalhei. Porque assim, acumulou... Porque, Cami, foi não trabalhei mesmo. Foi tipo, não peguei o telefone. Nossa, eu tô imaginando teu WhatsApp. É. E assim, as pessoas em volta, ninguém nunca me viu assim. As pessoas me viram sendo linchada virtualmente e eu não parei. Entende? Eu continuei. Nessa época, eu tinha certeza absoluta que era... Pode parecer bobo pra quem não acredita. A força que eu colocava pra sair na minha cabeça, no pensamento, mais Deus, que foi a partir daí que eu criei uma conexão. A minha fé. Exato. A minha fé. Essas duas coisas juntas me fizeram sair da primeira e maior porrada que eu tomei na minha vida. E aí, na sequência, vieram várias, né, galera? Essa é a realidade. E quando foram vindo as outras, eu fui aprendendo a lidar por conta da frustração anterior, sem sombra de dúvidas. Mas, de fato, durava 48 horas. E aí, eu juntava a fé com a minha cabeça. Embora o corpo quisesse ficar ali. Paradão. Aí, juntava as duas coisas e conseguia levantar. Juntava as duas coisas e conseguia levantar. Dessa última, eu juntei as duas coisas e nem me mexia. Gente, eu fiquei impressionada como depressão atinge, se foi isso que eu tive, né, a higiene, a vaidade. Você fica... É isso, tipo, eu não sentia... Não sentia... Não vê sentido na vida. A água batia quando eu tomava banho e doía. Nada que dá pra ver. Exato. Um negócio muito, muito diferente do que eu já tinha vivido na minha vida. E aí, dessa vez, eu tenho certeza que foi através da terapia. Foi eu... E ela que ficava atrás de mim e eu falava, não quero falar com você, não dá pra te atender. Ela foi muito importante, assim, principalmente depois do que eu tinha passado, encontrar uma pessoa que estivesse disposta a me ajudar a sair daquilo ali. E, cara, eu acho que vocês vão sentir quando acontece isso. Você começa a olhar a quantidade de pessoas que gostam de você. Não é. Muito doido. É. Às vezes, eu acho que isso pode gerar até um problema nas pessoas, porque eu fui tão amada, tão amada, tão... Recebi mensagem de pessoas tão ocupadas, que pararam seus tempinhos pra chegar ali e dar um opa, 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 o que tá acontecendo. É. Que isso me deixou... Quando eu saí de casa, que foi no domingo, foi pro aniversário da Raquel Apoloni, faço questão de falar isso aqui, que é uma influenciadora incrível, minha amiga, que eu amo. Saradona. E eu falei assim, é, a Saradácea. Eu falei, cara, eu não posso não ir no aniversário da Raquel. Tipo, Camila, vai ser esse momento que você vai conseguir sair. Saí, eu cheguei lá, ela me deu um... Ela nem sabia que tava acontecendo nada disso. Ela me deu um abraço e ela ficava assim, você não tem noção da sua importância na minha vida. Porque quando eu vim morar no Rio, você, seu irmão, vocês foram uma família pra mim, e não tinha necessidade dela falar aquilo naquele momento, no aniversário dela, numa festa com todo mundo em volta, sabe? E ela me abraçava com uma força. E nesse mesmo lugar tava o Lennon, que é um artista, que é o primeiro artista hoje da cena e tal, que fora trabalha, meu amigo, a gente faz parte do mesmo grupo de amigos. E ele querendo me mostrar todas as músicas, assim, dando importância à empresária que eu sou. Então, no lado pessoal, eu tive um abraço da Raquel muito forte com uma declaração de amor. Do outro lado, eu tive o Lennon... Não, eu vou te dar uma carona só pra me mostrar as músicas, assim, querendo deixar claro a minha importância como empresário, quanto eu, a opinião, a minha opinião sobre as músicas dele era importante. Era importante, quanto você era importante. A gente chegou no lugar que ele ia me levar, eu achava isso muito bonitinho. Ele, não, não, só mais uma, escuta só mais uma. E aí eu escutava o outro e dava a minha opinião. Eu saí, eu falei, eu olhei pra minha amiga e falei assim, caramba, cara, como me fez bem. Era exatamente o que eu precisava. É, o meu trabalho, que é uma coisa muito importante na minha vida, me dando um carinho de um artista que nem é meu, que nem precisava me solicitar dessa forma. E do outro lado, a Raquel, uma mulher incrível, empoderada, que eu admiro, me dando um carinho pro lado pessoal. É, eu acho que assim, tem muito do, acho que assim, você falou, eu marquei uma viagem, então, é, toda vez que, porque a gente tem muito síndrome da impostor, todo mundo tem, homens, mulheres, né, acontece mais em mulheres, mas toda vez que a gente... Acontece mais em mulheres, tá isso em pesquisa também? Sim. Nossa, eu imaginava. 85% a mais. E aí, o que que acontece? Quando isso acontece, é, você tem, é um gatilho que você treina, né, e eu não tô querendo dizer que eu sou uma máquina, pelo contrário, que você sabe que eu não sou, mas quando você falou assim, eu marquei uma viagem, naquele momento, você fez uma coisa que foi o seguinte, eu vou atrelar alguma outra coisa de prazer, exato, pra eu saber que esse momento vai passar e talvez a tua mente inconsciente tenha feito isso, porque a sua mente, de verdade, ela já é tão treinada, mesmo que você não saiba, mesmo que você tenha feito todos os seus mecanismos de defesa, mesmo que você não saiba, pra você sair disso, que você não se permite. E aí, a galera tá se sentindo fracassada, é importante, gente, fé é importante, fé dá sentido à vida. Exato. Vida social, que foi o que você falou, às vezes eu fico falando com a Tula, foi tudo, a gente tá parecendo o bicho do mato, a gente, a gente é convidado pra um monte de coisa, eu não vou pros lugares, aí a Tula fica, não, vamos ver sério, deixa ela ficar vendo uma série o dia inteiro, eu não aguento mais ver sério, pelo amor de Deus, vamos ver gente. Mesmo que, às vezes, a gente saiba que a nossa vida é ruidosa, mas a vida social, ela é importante pelo conceito, porque somos seres sociáveis. Então, se você tá se sentindo frustrado, acho que é importante falar pra galera assim, tá se sentindo frustrado, pega e fala com um amigo, pega e liga, de repente, pra aquela pessoa, e mesmo que você, sabe que você não precisa falar o momento que você tá sentindo, mas só aquela palavra te dá um abraço, aquilo ali, ela faz um... Nossa, eu fico até emocionada, gente, porque realmente, você tá falando, passando um filme na minha cabeça, foi isso, é vida social, e vou te falar, o aniversário da Raquel foi no domingo, eu fiz FaceTime com essa minha amiga no sábado, então é exatamente o que você tá falando, só que de forma técnica. Eu marquei, eu vi a possibilidade da viagem, criei uma força pra no dia seguinte sair de casa, fui trabalhar na segunda-feira e não consegui, assim, ainda acordei meio, eu falei, ah, não vou treinar, não vou fazer, mas fui trabalhar, aí quando as pessoas no trabalho perguntavam, e aí, como é que você tá? Eu falava, só por hoje eu tô muito bem, só por hoje eu tô aqui e eu vou conseguir passar por esse dia, eu vou chegar no outro, eu vou chegar no outro até chegar na quarta-feira, que eu já tava bem mais fortalecida pra dar notícia pra todo mundo, enfim. Então, por mais que eu tenha demonstrado que eu... é muito fácil eu perder e reajustar a rota, eu também mostrei pros meus colaboradores todos que eu... E cami, assim? Também caio. E eu nunca falei esse lugar nenhum, porque eu também nunca tinha caído dessa forma, eu acho que isso vai ser tão importante pro meu storytelling de lugares que procuram por mim, eu sou... os podcasts que eu tô, eu sou sempre muito forte, muito poderosa, muito isso, e tá sendo tão bom falar isso. E aqui, com você, tipo, em casa, literalmente, que depois quando eu assistir, eu tenho certeza que eu vou falar, putz, aí essa é você, Camila, humana. E tem uma coisa importante, assim, fracasso, ele é um evento, ele não é uma pessoa. Gente, ela é as frases dela, mas é exatamente isso. Mas para pra pensar, porque senão a gente fica achando que nós, o fracasso tá com todos os dias da minha vida, tem alguma coisa negativa. Todos os dias da sua vida, assim, eu sou muito realizado no que eu faço, muito. Então, por exemplo, eu amo dar palestra, mas o processo de você dar uma palestra logística, putz, você vai pra lugar longe, é voo perdido, fica longe da família, eu fico longe dos meus cachorros, que é a coisa que eu mais amo ficar. Ainda bem que a Tula vai comigo, entendeu? Mas assim, porque, então, eu acho que tem uma coisa importante, assim, você, que tem um mito agora, faz o que você gosta, você vai fazer coisas que você não gosta, pra você poder fazer o que você gosta. Isso aí. Porque você entende, você não fica aquela coisa e a pessoa começa a se frustrar. E é onde vem a raiz do fracasso. Camila Fialha. Chegamos ao momento agora do venda o invendável. Tô ansiosa e curiosa. Vendo o invendável, tem uma coisa, você não pode rir. É, isso é impossível. Então, você não pode rir. Você vai ter que fazer um pitch de alguns segundos. E você é uma baita vendedora, que eu sei. Aí, olha ali na tela. Tá vendo ali? Entendi. Não, não estou vendo. Aquilo ali nada mais é do que um capacete pra gravar show com o celular. Mentira! Pitch, vamos lá, Pitch. Vai vender. Camila, você sabe que eu trabalho com música, né? E eu venho aqui pra te mostrar algo que eu tenho certeza que vai dar certo. Exatamente porque dentro dos shows é a maior tristeza pras pessoas, quando aquela pessoa baixinha não consegue enxergar o palco. E pra isso trouxemos um capacete pra pregar telefones e assistir o seu show da melhor forma. Mas não é assistir da melhor forma, porque, assim, ele não vai conseguir, no momento em que tá gravando, assistir da melhor forma. Até porque é uma prova pra pessoas baixas, isso aí, pra pessoas de baixa estatura. Então, ele vai precisar colocar, gravar, pra depois assistir. Só que com certeza essas imagens vão ser muito boas. E sabe o que ele vai fazer depois? Vender pro empresário, que sou eu, as imagens que, com certeza, vão estar perfeitas. Ah, arrasou, hein, galera? Cara, vendedora, né? Eu compraria, tá, gente? Eu compraria a imagem. Qual o preço que você daria pra ele? Pro suporte, né? R$29,90. 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 Não, você venderia pro preço final R$29,90. Ah, e aí começa você. B2C, B2B, B2B, não sei o quê. Não sei qual é o meu B. R$29,90. Tá? Aí, se vai ser aquele outro negócio que você vai falando, preço final, custo, margem, e começa a falar umas coisas que eu não entendo nada. R$29,90. Mais caro que isso, acho que o povo normal não vai querer comprar, não. É, R$29,90 eu acho que é um bom preço. É isso. Aí, dá pra depois pra estilizar, colocar nomezinho, vai ficar... Imagina o nome do artista. Do teu casting. No LED. É isso. Não, experiência do Coldplay. Gente, mas é sério. Imagina o nome do artista no LED. Porque aí, quando o artista for falar com aquela pessoa, como normalmente ele fala, né? Nossa, adorei você. Ele vai estar olhando pra câmera. Então, vai ser... O público vai ter realmente a experiência do artista falando com ele. Você arrasou, querida. Você assistiu o show do Coldplay no Rocking New? Não, assisti no Twitter. No Twitter? Olha, ela tá muito garota. É, tuiteira. Ritou no Twitter. A Tília fala sobre esses termos. Ritou no Twitter, mãe. Antes da gente falar da Tília, eu quero fazer o último venda ou invendável. Um garfo... Não pode ir. Um garfo cortador de pizza. Pete. Bom, gente, eu que sou uma mulher... Olha como ela entra no personagem. Super chance, Patrícia. Vamos combinar. Eu, como sou uma mulher prática, que não cozinho, não faço a menor ideia da diferença de uma colher X pra colher Y, da faca X pra faca Y, tô trazendo aqui pra você, minha amiga, que é igual a mim. Precisa ser rápido e prática. Uma faca... Aliás, um garfo que já corta a pizza, você corta a pizza e vai direto. Você sabe quanto tempo você economiza fazendo isso, Camila? Muito tempo. E pra empreendedora aumenta a produtividade. Exatamente. Fora que é um produto com custo do B2C, B2B, B2O alguma coisa. Custo baixo pra que a pessoa possa ganhar... Qual o custo? É, o custo é de R$12,90. E pode ser vendido a R$25,90. Tá, mas por que R$12,90? Por quê? Porque você sempre fala que tem que ter isso. Eu já vi você falando em algum lugar. Oi, gente. Ela não fala? Aqui, ó. Bem, não. Eu te estudo, garota. Tem que ter que ser o negócio do... Fala o 90, que a pessoa vai ter a sensação que é 20, não 30. É verdade, é verdade. Pronto, gente. Arrasou! Arrasou! Então, você falou da Tília. Falei. E uma das coisas, assim, eu me lembro que... Na época, a gente tava um pouco mais próximo da pandemia, né? A gente falava com mais periodicidade. O seu time tinha uma coisa ali... Primeiro que ela é uma mini e você, né? Ela é. Eu não... Eu fico olhando e falo, gente, como é que pode, assim? Graças a Deus, porque o pai dela é muito feio. Ué, gente. Quem é o pai dela? Denis DJ. Ah, ainda é famoso. Não, gente, o Denis me botou no mundo como empresária. Olha a cara do Ariel. Olha a cara do Ariel. Apavorado, porque ele quer pegar a assessoria do Denis, entendeu? Olha a cara do Ariel. Ele diz o quê, amor? Eu não tinha medo de eu falar mal do Denis aqui. É o café com verdade. Exatamente. Café com verdade. Não. É... É o pai da minha filha, maravilhoso e tal. O pai da minha filha, tá? Enfim. Mas todo mundo, quando fala, nossa, ela é uma mini você, eu falo. Graças a Deus. O povo sempre ri. Mas é, gente, ela é muito parecida comigo. Ela tem pouquíssimas coisas dele. Mas ela é filha dele mesmo. Pode fazer DNA. E aí, assim, eu me lembro do seu time falando, nossa, mas ela era uma vizinha, agora ela tá essa mulher cantando. Como é que ele dá, assim, com a sua filha se descobrindo? Ou foi uma coisa... Péssimo. 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 Mas por quê? Não conselho a ninguém passar por isso na vida. Porque, primeiro, eu vivo uma relação de amor e ódio com o artista, né, gata? Vamos combinar que, assim, eu falo que artistas, eles têm uma tendencinha, sabe? Um desviozinho de caráter. Uma coisinha, assim, ó, básica. Passou batido. Agora eu tô preocupada, porque você sempre falou que eu era artista. Não, amiga, aí é que tá. Os melhores artistas são aqueles que têm um senso empresarial e que eu falo, né? Você é 70% artista, 30% empresário. Quando você tem isso no 50-50, que eu acho que é você, que eu acredito que... Hoje você atua muito mais como empresário do que como artista, mas eu acho que vai chegar um momento que você vai equilibrar isso. O começo disso é aqui, na minha opinião. Essas pessoas, elas são maravilhosas. São fáceis de lidar com o artistismo, mas são fáceis de lidar. Até porque elas entendem o que funciona e o que acontece por trás. Você é uma artista que se eu mostro uma planilha pra você, os custos da sua vida, do quanto vai retornar. Eu não vou duvidar de você, eu não vou achar que você tá querendo me passar a perna alguma coisa. Amor, você vai me dar uma aula e a planilha é mais fácil, entendeu? Mas é exatamente isso. Mas não são todos, né, Cami? Não, não são. Não são de forma alguma. É minoria, eu acredito, não? Que... Que tem um pequeno divididor. Que não tem um percentual de empresário. É, porque, assim, o que eu vejo é, assim, a pessoa é muito criativa, é... Eu convivo com alguns artistas. Sim, eu sei. E eu aprendi a admirar, porque o artista, ele tem uma coisa ali de... Eu não quero... Porque a gente sempre acha que artista é criatividade, mas ele tem uma beleza naquilo que ele faz, uma entrega. Eu me lembro uma live que eu fiz com o Caio Castro, ele já tinha feito como Shark Convidado. Eu fiquei fascinada, porque, cara, quando eu comecei a, enfim, fazer campanha, né, como influenciadora e ler roteiro, eu falei, não vou decorar isso. Eu falei, gente, não, não, eu prefiro ser empresária, enfim. Pô, é difícil. Pra caramba, pra caramba. E tem muito estudo. Exatamente, não desmerecem absolutamente nada. Mas sim, eu acredito que o artista... Por isso que eu falo que é uma relação de amor e ódio, porque você, no caso, eu que trabalho com eles diretamente, o que eles fazem, não são todas as pessoas que fazem ponto final. Você pode estudar a vida inteira pra cantar, mas você não tem como estudar pra ser artista, saca? Isso é seu, é um dom. Por isso que eu falo tanto pra você que você é. Tá ali, tá... Eu, se estudasse e colocasse mais isso pra fora, se eu quisesse atuar, eu provavelmente teria uma tendência, porque eu tenho os meus 30% de artista, mas sou 70% empresária e pretendo continuar assim. É como eu gosto, é onde eu sou feliz. Então, eu não faria esse processo inverso que você tá fazendo agora, de se colocar mais como comunicadora, que você não fala comunicadora, mas uma hora você vai falar comunicadora e você fala... Ela que me fez abrir o YouTube. Não, eu falei pra ela que ela era apresentadora, comunicadora, e ela não consegue ainda falar isso, mas é só uma questão de tempo. Daqui a pouco ela vai estar falando. Mas essa não sou eu, não estaria aí no seu lugar e faria tão bem quanto você faz. E tem meu percentual de artistismo, mas eu sou muito mais empresária. É artistismo que fala? Eu chamo artistismo, eu crio meus... É tipo estrelismo com... Isso. Ah, entendi. Ela faz o dicionário dela, né, gata? Eu sou daquele jeito que você já conhece. Eu inventei tanta palavra a mim disso que é uma loucura. Mas, então, quando a Tília sai do armário, que eu brinco, né, porque foi uma saída de armário. Ela olhava pra cima, viu o Denis de um lado, Camila do outro, o histórico que eu tinha, acompanha tudo aquilo, morou comigo a vida inteira, viu tudo que eu passei. E o Denis é um dos maiores artistas do segmento dele, entendeu? E o que tem uma carreira mais estabilizada. O Ariel tá doido ali, né? Tá doido, desesperado. Porque a música, isso é muito importante também as pessoas entenderem, entendeu? O cara estoura uma música, ele vai fazer muito show, o cachê dele vai ficar muito alto. Ele vai viver daquilo ali uns oito meses muito bem. A dificuldade que as pessoas têm é de entender o depois. E que, assim, Felipe Dilon, veja como hoje está Felipe Dilon. Veja como, eu ontem recebi a Thaís Reis, da Metralhadora, eu só tô falando isso porque ela mesma falou pra mim, olha, a Metralhadora, que foi um fenômeno no Brasil, essa música saia do ralo em determinado momento. E hoje, ela ainda brincou comigo, e hoje eu sou uma influenciadora ex-fazenda, Camila. E eu, na raiz, sempre fui cantora baiana, de lá, cantora de arrocha. Mas o que você acha? Em algum momento se perde ou não sabe gerir a carreira, é isso? A questão é que quando você tem um fenômeno, que ultrapassa o hit, né? Eu falo que é compor repertório, música pro álbum, hit e fenômeno. Quando você tem um fenômeno, é um perigo. A música engole sua carreira. Engole você, engole sua banda, engole sua carreira. Então, se você não tiver uma estratégia muito alinhada pra fazer essa mudança da próxima música, no tempo que tem que ser, eu vivi vários fenômenos. Mas vou dar o exemplo de Show das Poderosas. Se a gente não chegasse na rádio e falasse rádio, ou você troca a música dela agora pra música seguinte, ou ela não volta mais aqui pra dar uma entrevista, por exemplo, eles não trocariam. Eles iam tocar dez vezes Show das Poderosas por dia, porque a audiência deles era o que importa. A gente teve uma proposta pra fazer aquele comercial da Telecena, que é uma lavagem cerebral na SPT, né? Nossa, eu lembro da Telecena. Exato. Ainda a Telecena ainda existe? Eu acho que existe, né? Gente, a Telecena é um ícone, né? Vamos combinar. Minha avó. Na época de joguinho lá do Foguetinho, tu acha? Ele vai ficar lá na Telecena dele. Aí eu lembro que a gente recebeu uma proposta pra fazer o comercial da Telecena com o Show das Poderosas. Essa é a parte que a Anitta sempre teve o grau de empresariamento muito elevado, saca? Ela é bizarra. Naquele momento... Vou dar um exemplo, tá, gente? Não são esses valores, mas eu tinha uma proposta pra fazer com o Show das Poderosas a 350 mil. Eu voltei lá, conversei com ela e eu falei, se você fizer o comercial com a próxima música dela, eu cobro 150. Nossa, que sacada, hein? Porque foi uma lavagem cerebral. As pessoas ligavam a SPT na música seguinte, pode chegar e não parar. A música que era a mais fraca do álbum, acabou surfando uma onda de Show das Poderosas e se tornou a primeira música do show dela, até pouquíssimo tempo atrás. Era uma música emblemática pra ela. Foi a que veio depois do Show das Poderosas. E aí, a coisa começa a entrar. Olha, você me faz tão bem. Todas as músicas até chegar onde ela tá. Exato. Mas se a gente não tivesse trabalhado... Entendi. Você ia ficar mais com aquele cachê mais alto em detrimento de uma estratégia de médio e longo prazo. Exatamente. E o contratante, a pessoa que contrata esse artista, ele vai atrás do hit. Se você tem um hit, você tem um fenômeno, você vai encher a casa dele, né? Por que o cara quer comprar seu show? Porque você vende bilhetes, que é o que a gente chama. E o Denis, ele tem muitos anos de carreira. E quando você tem muitos anos de carreira, mais músicas estouradas, você se torna um artista com uma credibilidade e uma estabilidade, que o contratante fala, ah, mesmo com música estourada ou não, mas o Denis ainda tem. Então, o Denis é um dos maiores artistas do país e com mais tempo de carreira dentro do segmento dele. A mãe é uma empresária há 20 anos, o Denis tem 25, eu tenho 20 anos de carreira, que lida exatamente com o que ela tá fazendo, né? Porque ela é pop. Então, pra ela sair do armário e falar, eu quero cantar, ela sabia que as primeiras pessoas que iam olhar pra ela... Não, é um peso, né? Vamos combinar. Assim, pra ela é, imagina. É um peso até hoje. É. Eu falo isso pra ela direto, assim. Sabe? Ela fala que os maiores... O povo acha que o problema é o hate que ela sofre. Ela fala, meu maior hate se chama Camille Dendes. E eu falo... Como é que ela pode sofrer hate, gente? Não acredito. Como é que aquela coisinha pode sofrer hate? Ah, mas sofre. Magra... Não, hate da idade de influenciador. Magra demais. Alta demais. Cabelo assim, cabelo assado. Sempre encontra alguma coisa pra tentar ferrar o psicológico das meninas da idade dela. Mas, enfim. Então, pra ela foi difícil. Pra mim, mais ainda, porque eu sou essa pessoa visceral. Então, quando ela falou... A minha cara não foi de felicidade. A minha cara foi de... Você não vai ser dona da K2L? Você não vai, tipo, assumir a empresa. Meu sonho. Eu já tava imaginando. Ah, e você lá de férias no Caribe. Exatamente. Principalmente. Você acha que você ia aguentar ficar de férias? Você não ia aguentar, Camille. Mas a sensação que eu tenho é que eu ia conseguir tirar férias tendo certeza que tinha outra pessoa que lidava com aquele negócio como dela. Entendeu? E aí ela disse, não, eu não vou deixar de ser, mas isso vai demorar um tempo e tal, não sei o quê. Mas eu quero contar. Então, num primeiro momento, foi um baque pra gente muito grande. Tanto pra mim, quanto pra ele. Depois disso, eu comecei a encarar a Tília, literalmente, dividir pessoa física e jurídica. A jurídica era a Camila. Nossa, que desafio, hein? E a física abraçava. Então, eu batia de um lado e abraçava do outro. Não que eu bata nos meus artistas, hein? Que eles adoram falar isso. Não, não bate ninguém, não, gente. Tá tudo certo. Mas eu digo bater de ser mais dura. Porque o artista, quando ele tá início de carreira, e você monta aquele schedule brabo de aula disso, aula daquilo, aula daquilo, aula daquilo outro, a tendência é que ele... Ai, nossa, eu tô cansada. Era tudo isso. Então, tem que dar uma empurrãozinha. Principalmente quando ele é muito jovem, né? Natural. Tá naquela fase de, tipo, não tá muito afim. E aí, com ela é a mesma coisa. Só que eu cobro como mãe. Nossa. Exato. E como empresária. Então, se você me perguntar como foi, foi difícil. E hoje? Mais difícil ainda. Um ano se passou. Primeiro ano pós-pandemia. Ela já tá fazendo shows. E na cabeça do mercado, ela tinha que ter acontecido em três meses. Então, na cabeça... Mas por que na cabeça do mercado ela tinha que ter acontecido em três meses? Porque o mercado coloca uma pressão em cima... Por ela ser quem é filha de... Exato. Ah, entendi. Tem a pressão de ser artista minha. Artista minha, ela acontece com um ano e meio. Entendi. A Tília tá contando um ano e meio dela como uma contagem regressiva. Eu falo, isso não te faz bem. Do tipo, se eu não acontecer em um ano e meio, se eu não acontecer um ano e meio, é porque eu não vou acontecer mais. Porque deu tudo errado. Eu tenho que parar a crise. Eu falo, acontecer em um ano e meio... Você tem hoje o que você tinha um ano atrás? Profissionalmente falando? Números, música, pessoas que te conhecem, te respeitam na música? É um processo de construção, né, Cami? Exato. Como qualquer outro, Cami. É. Qualquer profissão. E assim, os meus artistas não se fizeram em um ano e meio. Eu fiz marketing pro que o mundo acreditava. Você não se fez em um ano e meio. Óbvio que não! Galera, nenhum artista meu ganhava dinheiro com um ano e meio. Nem a Anitta, que é o que vocês pensam. nenhum deles. Porque, assim, quando o artista... Primeiro que o meu marketing sempre é voltado pra fazer vocês acreditarem que o artista tá maior do que ele realmente tá. E mesmo falando isso pra vocês, vocês acreditam. Mesmo eu desmistificando isso, as pessoas acreditam. Porque, óbvio, eu arrumo outras estratégias. Mas é isso. Na música, você que trabalha, eu que trabalho como empresário, meu papel é fazer daquele negócio desse tamanho e o negócio desse. Então, eu falei, Tia Ilha, em um ano e meio, nenhuma delas tava ganhando dinheiro. Todas elas ainda estavam investindo nas suas carreiras. Eu repito e falo isso pra todos os artistas. O time é de cinco a sete anos de contrato, exatamente porque os três primeiros, o primeiro é só investimento, o segundo é pra saber se deu certo ou não que você investiu no primeiro. E o terceiro é pra você estabilizar. Aproveitando o que você errou pra não repetir, enfatizando o que você fez de certo. E a partir daí, você vai ter noção se vai dar certo. Ou seja... Não, e vamos combinar. Por isso que os contratos são de cinco, sete anos. Porque tem um tempo de maturação, gente. Mas assim, mas você continua sendo uma engajadora da carreira dela. Sem sombra de dúvidas. Sim, ela faz parte do casting da K2L. Mas eu, hoje, procuro ficar o mais mãe possível. Aí você tem uma pessoa só pra cuidar dela. É, eu tenho quatro sócias. Então, assim, é só pegar uma e falar. Toma que o filho é teu. Entendeu? Não, e assim, eu vou te falar, é um desafio. Porque, você vê, eu tive negócio com a minha família. Então, eu brigava nas lojas, brigava em casa. Entendeu? E eu admiro, porque no Brasil você tem um percentual muito grande de grandes empresas que são empresas familiares. Eu falo... Eu falo... E é difícil, né? Até porque a sua veio daí, exatamente. Entende? Eu, por exemplo, não consegui. Então, assim, pra mim foi um desafio. Eu fico imaginando fácil, não é não. É muito, muito difícil. Fora todos os percalços que ela ainda vai encontrar ao longo do tempo com o mundo dentro de casa e fora de casa. Mas, ela é talentosíssima. Ela é muito esforçada. E isso, pra mim, num artista, se não fosse minha filha, eu contrataria, porque eu adoro... Eu não me incomodo muito se aquele talento tá tão visível. Até porque todos os que eu peguei eram pedras brutas. todos, sem exceção. Então, todos eu tive que lapidar de alguma forma. Então, ela é talentosa, mas com certeza vai se tornar muito mais, mas é muito esforçada. E vai chegar... E ela vai chegar... Quando quer, filho, bota na cabeça. Essa taurina também. Então, tá tudo em casa. Cami, beleza. Você trabalhou, você acorda, não sei que horário que você acorda, mas eu sei que você malha. Você fala, tem que malhar! Agora, assim, eu não tô malhando todo dia, mas eu malho pelo menos duas a três vezes na semana. Isso é maravilhoso. É o suficiente. Eu acho que você tem inteligência demais pra precisar malhar todo dia. É. É o equilíbrio. Eu tenho um pouco de menos que eu malho todo dia. Você tem demais, você malha três vezes na semana. Entendeu? Eu entendo. Se eu fosse como você, inteligentaça, assim, eu também não ia malhar todo dia, gata. Pelo amor de Deus. Ela não entende quando eu falo isso pra ela. Quem é a Camila Fialho depois que você sai da K2L ou depois que você sai, enfim, de uma entrega, de uma baita entrega de um show, de um artista, o que você gosta de fazer? Nossa, que pergunta. O que eu gosto de fazer? Depois que eu tô realizada, né? Quando você tá em casa. Quando eu tô em casa? Ah, eu assisto, eu fico tão pouco em casa, mas assim, gosto muito de assistir série, igual eu sou viciada em série. Eu encontrei o meu, é o lugar que eu paro e não penso em mais nada. Gosto muito de filme. Mas eu tô hoje com uma agendinha muito redonda, assim, o meu eterno, a minha eterna tentativa e erro pro inglês, então eu estudo todos os dias, igual a escolinha mesmo. Minha professora é professora de jardim de infância, então às vezes eu e as crianças delas, gente, a gente fica igual. A gente conversa, ela faz FaceTime com as crianças, eu converso com elas, eu falo, alguém que fale inglês no meu nível? Tem dois anos, mas tudo bem, fala no meu nível, converso com as crianças. Eu, inglês, academia, Ah não, academia pra você eu sei que é um hobbyzão, é uma coisa que você não... Não tem como. Eu vejo, você se chama e fala, gente, como é que pode? É um momento que saio, até o andar até a academia, treinar e voltar. Eu não treino duas horas, eu não sou marombeira, gente, eu fico lá 30, 40 minutos, mas aquilo ali me faz um bem de outro mundo. É. Até porque eu volto pra casa e fico pelada no espelho e me olhando pelada, eu fico, hum, tô gostosona, caraca! Jura que você faz isso? Faz o muito! É igual aquelas pessoas, né, que malham dois dias e falam assim, ai, nossa, eu já tô sarada. É, eu sou muito dessa, eu fico 3GC, mas ela volta no quarto, eu fico, caraca, minha bunda com certeza tá mais dura agora. Eu fico 15 minutos pelada todo dia na frente do espelho e depois que eu chego da academia. Como assim, gente? Alô, produção? Nossa! No mínimo, me olhando e olhando, ai, acho que agora tem mais um gominho, não sei o quê. Ai, isso vai me motivando, ai, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Gostosa, pra quê? A gente não sabe, gato, pra mim, pro meu espelho, eu tô sendo, né, mas pros outros, não tem ninguém, mas tudo bem. Camila, pra te falar, que delícia estar com você aqui, gente. Nossa, eu tô... E parece que a gente reviveu, né? Muitas coisas, e uma coisa é fato, não podemos ficar tão, tanto longe da outra. E o mais importante, assim, quando a gente se encontra, eu acho que tem uma coisa que é muito legal, a gente não fica falando de vitória, a gente fala, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas sabe o que é o mais legal? Acho que, assim, são duas mulheres que torcem pela outra. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu, eu, além de eu torcer muito por você, eu me lembro de cada palavra sua, e você sabe quantas vezes, quando um monte de coisa começou a acontecer, eu falo, viu, olha eu aqui, e você, ai Camila, tô tão orgulhosa, etc e tal. E como eu penso em você, apesar de a gente não se falar, que eu acho que essa é a coisa mais genuína, assim, então eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu também. Você é minha inspiração, sempre vai ser, e assim, que visão, que inteligência, você fala de mim, da inteligência, mas acho que você não tem noção da tua inteligência, dessa visão, de tudo que você fez pelo Brasil e por muitos artistas no Brasil. Acho que você, não sei se você tem noção, mas assim, eu acho que... Eu tenho, amiga, mas a minha foi no feeling, a sua foi no estudo, entendeu? Essa é a lidade, cada um no seu quadrado, tá tudo bem. Eu tenho, eu sei que eu tenho colaborado e colaboro pra carreiras, pra artistas, principalmente que os artistas que trabalham comigo, na maioria, vieram de origens humildes, então isso pra mim é incrível, porque eu tenho certeza que eu consegui mostrar que tem como pra essas pessoas, sabe? Eu vejo que outras vão nascendo, eu vejo rebequinhas nas comunidades, vendo que tem possibilidade. Sim, nossa! Isso é o que deixa a gente, né? Eu tenho certeza, até porque você também, assim, deixa a gente, caramba, eu tô deixando um legado, que bacana, muito legal. Mas sim, você mudou a minha vida, imagina o quanto de vida você não muda por aí. E aí, é esse tipo de coisa que faz tudo valer a pena, entende? Eu sou a fã máxima, e aí quando eu te conheço, eu vejo que eu posso somar na sua vida, somo, vejo a realidade, a realidade tá aqui, gente, a gente sentada, era exatamente o que eu queria que acontecesse há dois anos atrás. E olha, desistir na opção, nasceu na pandemia, eu tenho certeza disso aqui, ó, o tema é mais... Ela vai tomar de pó. Eu com a Puga tava assim, não, então, Puga, eu tava aqui. E ela? Acho que esse é o seu lema de vida. É. Mas eu acho que... desde que conheci, falou essa frase, não existe... Eu falo isso lá direto, não tem outra opção. É. Não é uma opção. Desistir, não é. De fato, não é. Galera, obrigada, não esquece, tá? Curte, comenta, né, Cami? Gente, isso é muito importante vocês fazerem, porque senão ela vai parar de fazer. Eu vou, e ela vai brigar comigo, você tem que continuar a fazer, compartilha, segue a Camila Fialho, sem dúvida nenhuma, tá? Compartilha, toca no sininho, é isso, pessoal. Um beijo. Envia pro povo aí, que tá gente fofó. Opa, é hoje, é hoje.